Você tá curtindo o paredão? Dois dias, segura! Você vai ouvir DJ A10, o mais babo, faixa preta, segura! Conjunto de time, o laconte de trânsito, cabelo na régua de jávia Lanterna verde de novo, gelo de água de coco com rede Famosa água de criminoso, cara de safado, todo posturado Da bandoleira ao porte com frente alongada Elas se amar, ficam deslumbradas Quer sentar, pois envolvido, os pete de raça Elas quer socada, na bucetinha Se envolver com os cria, brota na tretinha Elas quer socada, na bucetinha Se envolver com os cria, brota na tretinha Vai tomar botada, socada, socada com botada Vai tomar botada, socada, socada, vai Vai tomar botada, socada, socada, com botada Vai tomar botada, socada, socada, avra Eدة ma botada, socada, vai Que zunir, que zunir A pele não doce de pão Que zunir, que zunir A pele não só do tratoz Que zunir, que zunir 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 Ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei, nem acreditei Que zunir, que zunir Com belas palavras me encantou Com belas palavras, agora aguenta quem vai acendendo o que você negou Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a puta fotinhos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a puta fotinhos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a puta fotinhos aqui Ô moça, coloca bem devagar Ô garota, ponte a bunda forte no Zé Ô moça, coloca bem devagar Ô garota, ponte a bunda forte no Zé Ô moça, coloca bem devagar Ô garota, ponte a bunda forte no Zé Oi, traja a dona de Louis Vuitton De dois, garota, essa mina tá chique Só bebe bucanas, só fuma rachixe O Didi tá tocando no baile, ela para a duca As faça rosa, vai calica, vai calica Cê tá e rebola Vai calica, vai calica Cê tá e rebola Vai calica, vai calica Cê tá e rebola